Mais, mais, mais... As Mariposa, quando chega o fio Fica agando forte em porta da lâmpada pra se esquentar Elas roda, roda, roda e depois se senta Em cima dos pratos da lâmpada pra descansar As mariposa quando chega o frio Fica dando volta em volta a lâmpada pra se esquentar Elas roda, roda, roda e depois se senta Em cima dos pratos da lâmpada pra descansar Eu sou a lâmpada e as mulher e as mariposa Que fica dando volta em volta de mim Todas as noites só pra me beijar As mariposa quando chega o frio Fica dando volta em volta a lâmpada pra se esquentar Elas roda, roda, roda e depois se senta Em cima dos pratos da lâmpada pra descansar Eu sou a lâmpada e as mulher e as mariposa Que fica dando volta em volta de mim Todas as noites só pra me beijar E eu disseram mais, 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 mais Paz, 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 paz. Obrigada gente, e agora vocês vão ficar um batido, um pouquinho com o Fabrício de Paula. Obrigada pela presença e pelo carinho, muito feliz. Obrigado.